RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar os movimentos da Terra e as consequências desses movimentos. E como nós sabemos, os principais movimentos da Terra são os movimentos de rotação e translação. E o primeiro que eu vou falar aqui é o movimento de rotação. E o movimento de rotação da Terra é o giro que o planeta realiza ao redor de si mesmo, ou seja, ao redor do seu próprio eixo. E eu posso dizer que este movimento dura aproximadamente 24 horas. Para ser mais exato, eu posso colocar aqui 23 horas e 56 minutos. E é interessante eu colocar aqui que esta rotação acontece de leste para oeste. E um outro movimento importante é o movimento de translação. E eu posso dizer que é o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol junto com os outros planetas. em seu movimento de translação, a Terra percorre um caminho ou órbita que tem a forma de uma elipse. E esse movimento de translação dura 365 dias e 6 horas. ou seja, isso é equivalente a um ano. E é por isso que, de 4 em 4 anos, nós temos um ano bissexto, para compensar essas 6 horas que nós não contamos. Agora, se eu descer um pouco e falar sobre a inclinação do eixo de rotação da Terra, eu posso dizer que este eixo de rotação está inclinado com um ângulo de 23 graus e 27 minutos em relação ao plano da eclíptica. Ou seja, este ângulo aqui vale 23 graus e 27 minutos. Ok, mas o que é plano da eclíptica? Eu posso colocar esta definição aqui para vocês? Então, eu vou colocar que o plano da eclíptica é o plano da órbita da Terra ao redor do Sol. E sabe qual é o interessante? É que todos os planetas têm um ângulo de inclinação em relação ao Sol. Mas, claro, a inclinação do eixo de rotação da Terra tem a ver com a origem do sistema solar. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso, não. Eu vou descer um pouco aqui e nós vamos falar sobre o eixo de rotação da Terra e comparar com o eixo de rotação de Mercúrio. Então, quando eu comparo o eixo de rotação da Terra com o eixo de rotação de Mercúrio, nós podemos ver que o eixo de rotação de Mercúrio está inclinado com um ângulo de 0,1 graus em relação ao Sol. E, com isso, eu sei que o eixo de rotação de Mercúrio é o mais próximo de estar perpendicular ao plano da eclíptica. Então, eu posso colocar aqui, eu acredito que você já saiba isso, que Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. E uma segunda informação é que Mercúrio tem uma órbita inclinada em relação aos outros planetas. e a inclinação do eixo de rotação da Terra traz algumas consequências para o planeta. Eu vou mudar de tela aqui para nós vermos algumas dessas consequências. Então, a primeira consequência que eu vou ver aqui é o dia e a noite. O dia e a noite acontecem devido à inclinação do eixo de rotação da Terra, correto? Então, o que acontece é que os raios solares que atingem a Terra não atingem com a mesma intensidade todos os locais. Ou seja, eles não atingem com a mesma intensidade desse lado do que desse lado. Então, eu posso dizer que o dia é a parte iluminada pelo Sol e a noite é a parte não iluminada. Deixa eu escrever isso aqui, então. O dia é a parte iluminada do planeta. Vou colocar somente iluminada. E a noite é a parte não iluminada. Então, eu vou descer aqui para continuar falando. E agora eu vou falar das estações do ano, que nós sabemos que nós temos quatro estações. e essas estações são períodos em que o ano é dividido de acordo com as suas características climáticas. E essas quatro estações são a primavera, o outono, o inverno e verão. E você sabia que as estações variam conforme a exposição aos raios solares? Então, o que eu posso concluir com isso é que os hemisférios sul e norte sempre estarão com estações opostas. Estações opostas. Deixa eu explicar isso com a minha imagem, mas deixa eu mudar de cor para ficar mais claro de ver. Então, quando os raios solares estão atingindo o hemisfério sul, isso significa que nós vamos ter verão, correto? Então, no lado oposto, que vai ser o norte, vai ser inverno. Ou seja, no hemisfério norte nós vamos ter inverno. Isso significa que nós temos uma menor intensidade no hemisfério oposto. E devido à translação, essas estações vão mudando nos meses de dezembro, março, junho e setembro. Então, nós podemos concluir que o movimento de translação e as diferenças de inclinação da Terra em relação ao Sol determinam as estações do ano. Deixa eu avançar mais um pouco para falar de solstício e equinócio. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que a inclinação implica na má distribuição dos raios solares no hemisfério sul e norte. O que acontece é que parte da Terra voltada para o Sol vai gradativamente se alternando entre os hemisférios durante a translação. e devido a essa mudança, nós temos quatro posições, ou seja, quatro pontos importantes para o planeta. Então, deixa eu colocar aqui que em dois deles, os raios solares incidem igualmente sobre ambos os hemisférios. Já em outros dois pontos, cada hemisfério atinge a máxima insolação. Então, nós temos aqui a incidência dos raios solares. Então, os raios solares tocando a Terra durante a translação. Então, eu vou colocar aqui quatro pontos marcantes. Então, aqui o primeiro ponto, aqui o segundo, o terceiro e, por fim, o quarto. Em dois deles, nós temos o solstício. Então, deixa eu colocar aqui que o solstício é a máxima incidência dos raios solares sobre um hemisfério e pela mínima incidência sobre o outro. E se eu observar a minha figura, isso acontece nas posições 1 e 3, ou seja, a máxima incidência de raios solares sobre um hemisfério e a mínima sobre o outro. Agora, nos outros dois pontos, nós temos o equinócio, que nada mais são do que períodos do ano em que a Terra é iluminada igualmente em ambos os hemisférios. E o que acontece com isso é que dia e noite têm a mesma duração. E isso está representado na minha figura pelas posições 2 e 4. Deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais claro. Então, as posições 2 e 4 são o que nós chamamos de equinócio. E as posições 1 e 3 são os solstícios. Deixa eu mudar de tela aqui para nós vermos uma última consequência. Então, por fim, nós vamos estudar o sol de meia-noite e noite eterna. Então, o sol de meia-noite nada mais é do que o sol sendo visível 24 horas por dia. Então, deixa eu colocar isso aqui, que o sol é visível por 24 horas do dia nas datas próximas ao solstício de verão. Mas, claro, esse fenômeno é observável nos hemisférios norte e sul. Então, deixa eu colocar isso aqui. É observável nos hemisférios norte e sul. Mas eu quero deixar claro que isso ocorre devido à inclinação do eixo de rotação da Terra. Então, deixa eu colocar aqui, ocorre devido à inclinação do eixo de rotação da Terra. E, por fim, a noite eterna, que também é conhecida como noite polar, é a noite que dura 24 horas. Ou seja, é um fenômeno que ocorre nas regiões polares. Podemos dizer que é o oposto do sol de meia-noite. É o oposto do sol de meia-noite. Bem, pessoal, nessa aula nós vimos algumas consequências dos movimentos da Terra. sendo que os principais deles são o movimento de translação e rotação. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!